Então gente, diretamente aqui do Sousão no Itabalcão, onde está acontecendo as quartas de final da Copa da Amizade. Há pouco acabou o primeiro jogo entre Guarani do Santo Antônio e Fazendinha. O placar foi de 2x0 para Fazendinha, aonde a equipe do Guarani também se comportou muito bem, jogou muito bem, teve chance e toma aqui com o coordenador, diretor, responsável pela equipe do Guarani. Nosso amigo... É o Kiko. É o Kiko, conhecido por Kiko, lá do Santo Antônio. Dá um resumo aí, Kiko, agradecer a essa turma que participou, sabe que para chegar até aqui foi difícil. E se aí, o que tem pra dizer pra nós e agradecer do campeonato aí? Com certeza, cara. É um campeonato disputado, onde não tem time favorito, não tem time fraco, entendeu? E graças a Deus o Guarani foi um time guerreiro, chegou no mata-mata, infelizmente hoje não deu, né? Apesar dos jogos do Fazendinha e do time da Fazendinha ser um time qualificado, um time organizado em campo, assim como o nosso, mas quem erra menos sai vitorioso. A gente errou, o cartigo foi esse, esse gol aí, como vocês viram aí, né, cara? Perdemos de 2x0, mas infelizmente não deu pra nós. Quero agradecer também aí o Tom, né, a sua coordenação do campeonato, do Copa da Amizade, aí os clubes que participaram também. E a família São Antônio de Colares, família Guaranila de Santo Antônio, que sempre, onde o Guarani tá, a galera vem apoiar, vem esculhambar, faz parte. A torcida que ajuda é assim mesmo, entendeu? O time cobrado, o treinador cobrado, o presidente, tudo é assim. E se não for assim, não é Guarani, tá bom? Então, eu fico feliz por nós estarmos participando esse ano, mas, seguimos pelo caminho, mas, se Deus quiser, no próximo ano, nós estaremos de volta aí, pra fazer uma coisa melhor, pra dar um título pra nossa torcida que merece, do Guarani e Santo Antônio. E esse aí é o meu agradecimento aí a toda a diretoria do campeonato aí. E os meus jogadores também, que vieram de longe, que me direm força pra chegar no campeonato. E eu agradeço também os jogadores que vieram de fora aí. Um abraço aí. Obrigado, Kiko. Agradecendo muito a você. Você sabe que a gente não vive só de vitórias. Tem também as derrotas, tem a compreensão também, mas valeu a luta, valeu a batalha. E o Guarani, como sempre, participando das competições. Obrigadão, Kiko. Obrigado. Obrigado a vocês também aí da Rádio Web e Colares, que estão marcando presente aqui, todos os jogos. É isso aí, estão de parabéns aí. Aí, até... agora só assistir a final aí, ninguém vai ser... Obrigadão, Kiko. Parabéns. Um abraço pra galera do Santo Antônio. Estamos por aqui, TV e Rádio Web, na Copa da Amizade.